Força da imaginação, vai lá Além dos pés e do chão Chega lá, o que a mão ainda não toca Coração que alcança Força da imaginação, vai lá Quando o corretta compõe mais um samba Ele funda outra cidade Lamentando a sua dor, ele faz felicidade Força da imaginação, na forma de melodia Não escurece a razão, ilumina o dia a dia Força da imaginação, vai lá Além dos pés e do chão Chega lá, o que a mão ainda não toca Coração de alcança Força da imaginação, vai lá Quando a escola sai de lá do morro No asfalto nem é sonho Atravessa o corredor No entusiasmo redor Força da imaginação, desfilando na avenida Força da imaginação, vai lá Além dos pés e do chão Chega lá, o que a mão ainda não toca Coração de alcança Força da imaginação, vai lá Força da imaginação, vai lá Força da imaginação, vai lá Força da imaginação, vai lá